Bem-vindos a mais um Agenda Política, um programa semanal que faz uma exposição e análise dos fatos mais importantes ocorridos no cenário político nacional e internacional. Nesta edição especial vamos fazer uma retrospectiva política de 2014. Aqui conosco os professores da UNB, Carlos Eduardo Vidigal e Virgílio Arraes. Bem-vindos professores. Vejamos o vídeo a seguir que faz um resumo sobre os fatos políticos nacionais que marcaram o ano de 2014. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Neste primeiro bloco vamos tratar da Copa do Mundo e das eleições. Democracia e participação popular. E aí, o que vocês viram aí neste ano que chamou a atenção dos senhores? Acho que o mais importante foi a frustração das expectativas geradas em meados de 2013. Diante daquela mobilização popular que, obviamente, estava mais voltada para a questão dos transportes, mas que sinalizava para outros temas da grande política nacional, nós tivemos um ano muito parado, digamos, nessa área. Será que foi o fato de talvez duas coisas terem acontecido nessa área? E uma foi a reação violenta das forças policiais, e a outra foi a infiltração de grupos considerados até terroristas que começaram a quebrar prédios, quebrar bens públicos e que geraram uma divisão dentro do próprio movimento? Será que tem isso? A violência assusta a classe média. Então, nesse sentido, qual pai, qual mãe que não ficaria preocupado com o filho em um evento em que pudesse ser vítima tanto da violência do Estado como de grupos privados? Então, acho que isso ajudou a reduzir, a conter... Dissipar, né? É, esse tipo de manifestação é espontânea porque o problema do transporte continua. E a outra expectativa com a Copa do Mundo, que, de certa forma, ajudou também a anestesiar a população, algo que é trabalhado há muitos anos no Brasil. Quem se coloca contra esse tipo de evento esportivo não seria, entre aspas, patriota. Então, não obstante os altíssimos custos, havia uma certa obrigatoriedade de se torcer para que o Brasil tivesse êxito, ganhasse mais um campeonato. Então, quem levantasse qualquer tipo de crítica poderia ser alvo aí de um sentimento ou de um fervor, digamos, de uma acusação de antipatriotismo. E o Senado divulgou um relatório recentemente dizendo que a Copa do Mundo não ajudou o turismo no Brasil posteriormente. Quer dizer, as reformas talvez aqui tenham que ser mais profundas para a gente, não só no turismo, mas em várias áreas, poder levar o país adiante. A Copa do Mundo é um evento muito pontual. Então, alguns turistas estrangeiros, eles vêm para passar dois, três dias ou uma semana, mas não geram um movimento mais denso. E, proporcionalmente aos investimentos realizados, sem dúvida alguma, demoraremos vários anos para recuperar. A expectativa era de que você tivesse não só estádios construídos, mas um entorno com mobilidade, transporte, infraestrutura também agregada e parece que não aconteceu na medida em que se esperava. Sim. E já havia um aviso antes que era o próprio PAN, no Rio de Janeiro, em que uma série de obras anunciadas para a infraestrutura terminaram por não ocorrer. Então, já houve um aviso com o PAN, houve um segundo aviso com a Copa e teremos a Olimpíada em breve, em que, de novo, as vísceras da ausência da infraestrutura no Brasil ou em parte dele vão ser novamente expostas. Então, em vez de uma propaganda positiva, o que há, involuntariamente, mas é uma propaganda negativa. Segundo a imprensa, por exemplo, o número de argentinos que procurou o consulado do país no Rio foi enorme por conta de assaltos, em que eles perderam seus documentos, por exemplo. Isso não é comum em outros países que realizam esse tipo de competição esportiva. Já que a gente está falando disso, o próximo ponto é violência. E aí, violência, não estou me referindo só, não estamos nos referindo só a assaltos, homicídios, mas homicídios, quer dizer, você tem aqui uma das maiores taxas de homicídio do mundo no Brasil. Nós vivemos em um dos países mais violentos do mundo e, às vezes, esquecemos disso. A questão é que não é uma violência politicamente organizada, então ela não aparece no nosso dia-a-dia. E como as elites já levaram para a periferia das grandes cidades as pessoas mais envolvidas nessas atividades criminosas, ela mantém um equilíbrio conveniente, digamos, para o dia-a-dia desses dirigentes. Agora, não podemos catar a possibilidade de, em um determinado momento, essa violência ganhar também um cunho político. E aí nós teremos sérias consequências. Como é que isso daria a isso? Não tenho a mínima ideia, porque não tem ocorrido nos últimos tempos. Agora, os analistas estrangeiros, eles se surpreendem com o fato de o Brasil ser um dos países mais violentos do mundo e, ao mesmo tempo, não ter uma história de rebeliões, de revoluções. É parecido com o México, em certa medida. A do México termina sendo mais intensa, agora de anos para cá, até pela facilidade com que os grupos criminosos têm acesso a armas sofisticadas através dos Estados Unidos. Um dos escapes da classe média mexicana é a imigração, exatamente, para os Estados Unidos ou, eventualmente, para o Canadá. do Brasil, ela se limita ao nosso próprio território e a classe média, claro, além da própria população mais pobre, sofre e não vê por parte das autoridades nenhum tipo de aceno estrutural. A resposta imediata é, às vezes, intensificar o aparato policial ou aumentar o número de presídios, mas sem ir à raiz disso. A raiz seria o quê? Drogas, por exemplo? Seria o baixo nível médio de educação no país? Impunidade, em primeiro lugar, não é? Porque... E aí se relacionaria com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. Há muitos anos que, por exemplo, no Rio de Janeiro, se comenta como é que determinados grupos criminosos teriam acesso a armas tão sofisticadas. O sujeito não sabe falar inglês, francês, alemão. Quais são os contatos para ele ter acesso a esse tipo de armamento? E como é que o movimento daquele produto do crime, em grandes proporções, como é que aquilo circula? O sujeito, muitas vezes, não tem o entendimento das operações bancárias sofisticadas, né? Então, isso há muitos anos no Rio já se comenta que não é, é claro, uma violência com origem e fim apenas em determinadas áreas do Rio ou de outras áreas aí das grandes cidades. E a outra é impunidade. Lamentavelmente, o Brasil de quando em quando é sacudido por crises políticas que têm vínculos com problemas aí criminais, mas as elites rapidamente renovam seu pacto e uma ou outra cabeça é sacrificada do ponto de vista institucional, mas a rotina depois segue, né? Então, nós tivemos aí o próprio fim da ditadura militar, o fim do mandato do Collor. Agora, com esses escândalos aí que surgem no final do mandato da presidente Dilma, e a renovação política ou a contenção desse tipo de atividade, ela não parece ser grande. Bom, falando nessas questões, vamos pular para o próximo ponto que é eleições. Esse processo eleitoral aqui no Brasil teve surpresas, teve, inclusive, tragédias, né? Como foi a morte do Eduardo Campos, expectativas frustradas, como foi o caso da derrota da Marina logo no primeiro turno. Qual a avaliação que vocês fazem? Olha, a avaliação geral é que nenhuma das propostas apresentadas ao cidadão iria alterar substancialmente a situação da educação, saúde, segurança e transporte do dia a dia dos brasileiros. No entanto, o tema da mudança, ele dominou o debate eleitoral, incluindo aí a perspectiva de se retirar o partido do governo para, digamos, arejar um pouco as instituições. E eu tenho para mim que o Eduardo Campos não tivesse sofrido o acidente, ele passaria por um crescimento eleitoral semelhante ao da Marina. Não sei se é suficiente para uma vitória. E poderia, nesse sentido, sinalizar para uma alternativa diferente daquela que tivemos depois. Bom, e analisando o segundo turno, onde ficaram PT e PSDB, o que a gente, com a visão hoje já passada essa fase e entrando numa nova fase agora, ainda contorbada justamente por conta dessas denúncias todas do Petrolão e de outras coisas que estão surgindo? O que fica é a isolação política. O que fica é constatar que os limites de transformação propiciados pela democracia brasileira são mínimos. Nenhum dos dois partidos que foi ao segundo turno tinha propostas, de fato, progressistas. Propostas que visassem reduzir de maneira substantiva a desigualdade social. O que se fala hoje, tanto de um lado como de outro, é apenas de políticas compensatórias. Então, é triste verificar que depois de quase 30 anos, o Brasil não busca mais sequer se espelhar na forma política e econômica dos países mais desenvolvidos. E aí, lembrando sempre o Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil não é um país conservador, é apenas um país atrasado. E essa desigualdade que é sempre lembrada e com razão aqui no Brasil, muitas vezes não é acompanhada por um discurso do crescimento econômico, ainda que ele não signifique desenvolvimento, mas sem crescimento, como esperar uma melhoria da qualidade dessa distribuição. Agora, o que limita? É o sistema político que limita o sistema econômico? Ou falta desenvolver mais a economia para aumentar o nível do sistema político? Bom, nesse raciocínio nós voltaríamos ao definimento, na época do regime militar, fazer o bolo crescer para depois dividir. Na verdade, o Brasil teria, se isso fosse politicamente possível, condições de redistribuir renda, porque é um país riquíssimo. Nós temos empresários que estão entre os grandes empresários do planeta. Agora, é um país riquíssimo em termos de existência de recursos naturais disponíveis. E mesmo o tamanho da economia, né? Mas o PIB per capita brasileiro ainda é um PIB per capita de 12, 13 mil dólares ano, que é a que nos coloca ainda uma faixa média. Que o FMI, Banco Mundial, você pega essas classificações oficiais, internacionais, nos coloca aí naquela faixa chamada de middle income, né? Quer dizer, renda média. E tem gente dizendo até que o Brasil já está na conhecida armadilha da renda média, né? The middle income trap. Será que estamos nessa armadilha? Como sair dela se estamos nela? Daí a necessidade de renovação política, que no curto prazo não é possível, né? A população parece que também já não enxerga com entusiasmo a possibilidade de transformação. É uma espécie de resignação diante do quadro atual. É um país que não investe em infraestrutura, que seria uma forma, inclusive, de reduzir essas desigualdades, o transporte público, por exemplo. Como explicar que a cidade do México, que começou mais ou menos no mesmo tempo que o município de São Paulo a construir o metrô, hoje tem uma rede três, talvez até quatro vezes maior, sendo o México um país mais pobre. Então, é uma questão de prioridade, né? O Brasil gastou tantos bilhões com a Copa e agora assiste aí a distância a Índia mandar a sonda para Marte. Um país que é mais pobre do que o nosso. Quer dizer, a Índia gasta seis ou sete vezes por ano com o programa espacial, né? O que o Brasil gasta, né? Então, são as questões das prioridades. E um programa que, de certa forma, produz uma distribuição de renda inversa, que é proporcionado pelos juros da dívida pública do Brasil, que costumam ser os mais altos do mundo. Bom, e fora a questão do transporte em São Paulo, a questão da água, que ainda é mais elementar, né? Pois é, nós estamos chegando ao século XXI com retrocessos. Lembrando que isso não é apenas um atributo deste governo ou do governo passado, mas basta recordar que no final do século XIX, Dom Pedro II, tão saudado pelos conservadores brasileiros, né? Teria dito que nenhum brasileiro, nenhum cearense morreria de fome por causa da seca, que ele não deixaria mais isso ocorrer, nem que ele tivesse que vender as joias da coroa. E para isso se pensou no primeiro projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Salvo engano, as joias da coroa estão no Museu de Petrópolis. E a transposição do Rio São Francisco, quase 150 anos depois, ainda não ocorreu. Vamos falar sobre a corrupção no Brasil, dando especial ênfase à Operação Lava Jato, que trouxe à tona o escândalo envolvendo a maior empresa pública do Brasil, a Petrobras. Bom, isso está saindo notícia a cada dia, né? E aqui, talvez quando esse programa for ao ar, talvez novos fatos já tenham aparecido aí. Mas pegando alguns acontecimentos de destaque nessa área, o que mais chamou a atenção nesse caso da Petrobras, que algumas pessoas estão denominando de petrolão, depois do mensalão, né? O que me chama mais a atenção é a distância que existe entre as empresas públicas e a sociedade. Os brasileiros, em média, são muito orgulhosos da Petrobras e de outras instituições nacionais, mas estão praticamente impossibilitados de interferir diante de um escândalo tão grandioso. E essas autoridades, sejam os gestores da própria Petrobras, sejam os políticos envolvidos ou os empresários, agiam de uma forma assintosa em relação ao brasileiro comum. Um dos fatos que me chamou a atenção foi a presidente da Petrobras, Graça Foster, ter criado, depois já do escândalo, instalado uma diretoria para que fizesse cumprir a lei. Isso não é um pouco paradoxal? Quer dizer, cumprir a lei, todo mundo tem que cumprir já, né? Você tem que criar uma diretoria para cumprir a lei. É, um pouco aí da nossa história, uma expressão aí que se usa muito, para inglês ver, né? Porque Dom Pedro I havia negociado o fim do tráfico de escravos com os ingleses, e depois o filho dele, Dom Pedro II, quase mais de 20 anos depois, vai fazer uma outra lei para dizer que agora iria valer. Então, parece que isso é uma tradição dos nossos grupos políticos, né? De reafirmar leis para lembrar, ou instituições para lembrar, algo que já deveria ser aí cumprido, né? O que se espera nessa apuração toda é que haja, primeiro, uma depuração dos quadros e das práticas que comprovadamente tenham sido corrompidas, né? E, ao mesmo tempo, uma cautela, né? No sentido da sobriedade das investigações, né? Porque nomes podem surgir e, eventualmente, não estarem vinculados ou relacionados a provas, né? Muitas vezes, afim até de tumultuar as investigações, né? É necessário, nesse sentido, que haja, como disse, a sobriedade, né? Que isso não se transforme num espetáculo e que o instituto da chamada delação premiada, ela seja feita com muito cuidado, né? Porque, do modo como está até agora, e alguns setores da imprensa vêm levantando isso, nomes podem surgir, mas, às vezes, sem as provas, né? Nomes aí, colunistas como o próprio Jânio de Freitas, da Folha de São Paulo, né? E isso pode ter tido até uma certa influência na condução da eleição presidencial, né? De a todo momento se associar a nomes a praticamente um só partido. Quando hoje, segundo os meios de comunicação, as investigações apontam para vários partidos, inclusive nomes até da oposição, né? E, então, devem continuar as investigações, mas, né, sempre, digamos, com essa previdência. O Ministério Público já indiciou aí dezenas de empresários e alguns alegam que foram extorquidos. Será? Isso é uma brincadeira, né? Há uma relação promíscua entre o empresariado brasileiro e as empresas públicas que vem de décadas. E eles não são, de modo algum, vítimas nesse processo, né? Agora, o Brasil, ele é muito bom em fazer as denúncias, mas as nossas instituições são muito frágeis na hora de levar as leis às últimas consequências. Quantos empresários e quantos políticos efetivamente serão presos? Isso tem que ser acompanhado pela população. A imprensa faz a sua parte, mas se as pessoas não ajudarem, não protestarem, fica mais fácil contornar por cima, digamos, esse inconveniente. Um outro aspecto também desse mega caso é a possibilidade de que dinheiro ilícito oriundo desse esquema que montaram ter sido utilizado para o financiamento de campanhas partidárias. Se isso é verdade, se isso realmente aconteceu, qual é o impacto disso para o nosso sistema eleitoral? É, há uma necessidade de reformar. Já seria a hora de o Brasil, pelo menos, debater outras formas que, em países mais desenvolvidos, se tornaram viáveis e que podem ser, em certa medida, também estimuladoras do desenvolvimento social. Então, se a maioria dos países desenvolvidos tem o voto distrital, o sistema parlamentarista, tem o financiamento público de campanha, enfim, por que o Brasil se recusa a discutir? Claro, não é só isso que faz um país se desenvolver. Mas, se há essa coincidência, em vários países, inclusive, então, por exemplo, se o voto para vereador fosse distrital, certamente as campanhas políticas brasileiras teriam o seu custo reduzido. Ajudaria o eleitor a identificar a aliança entre um vereador, um deputado estadual e um federal? Sim. Agora, por que que nem sequer se pode experimentar, por exemplo, o voto distrital para vereador? Por que outras funções públicas não poderiam ser objeto também de eleição? Por que só na representação no legislativo? Países como os Estados Unidos chegam a eleger, às vezes, até delegados, juízes municipais. Então, por que não, pelo menos, não discutir, não debater? E há vários locais para isso, o próprio parlamento, as universidades. Então, acho que todas essas crises mostram que o modelo não satisfaz. A saída, claro, não é a ditadura, porque a ditadura é muito pior, apesar de haver saudosistas, mas seria já necessário um debate sobre as possibilidades de aprimoramento do modelo. A população não contribuiu com a chamada lei da ficha limpa? Não é isso que está ajudando a renovar o sistema? Não partiu dos próprios políticos, partiu da própria população. Por que não, então, pensar em outros instrumentos de correção política? Falando nos Estados Unidos, o outro aspecto do caso desse mega esquema é o fato de, agora, como a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York, e são muitas ações, mais de 30% da empresa, do valor da empresa, o fato da comissão lá, equivalente à nossa CVM, que lá se chama SIC, está investigando a Petrobras e já terem dado início a uma série de ações de investidores que se sentiram lesados por conta dessa corrupção descoberta. O que isso pode representar para a Petrobras? É um problema adicional ou vai também ser levado para o centro desse drama? Intensifica, né? E coloca o Brasil numa situação, em certa medida, vexaminosa, porque faz com que investigações que deveriam ser iniciadas aqui mesmo, muitas vezes, tenham origem em outros países. Agora, existe um aspecto importante, que nos Estados Unidos as leis são levadas a sério, em geral. E aqui não. Nós temos uma herança cultural que vem da época colonial, que prevalece ainda nos dias de hoje. Aquela sua pergunta anterior queria indicar mais ou menos o seguinte. Comprovado que propinas da Petrobras foram para a campanha do PT-PMDB, a própria eleição presidencial brasileira poderia ser colocada em jogo. E nós temos que chamar novas eleições nesse próximo ano. Não chegaremos a isso. Nós não temos tradição, não temos seriedade. E as leis aqui, como dizem, pegam ou não pegam, né? E, de acordo com a circunstância, os tribunais, o tribunal eleitoral, para mim, é o exemplo melhor nesse caso, utilizam ou não utilizam as regras do jogo. E que avaliação vocês fazem do papel do Congresso nesse processo, tendo criado dois CPIs, inclusive um dos relatórios finais, está pronto já, né? Sem pedido de indiciamento e sem mencionar uma série de fatos que já são conhecidos por conta da divulgação da mídia, né? Dos veículos de comunicação. Olha, é natural que as investigações feitas por partidos vinculados ao governo coloquem panos quentes nessa questão. E vão continuar agindo dessa forma. Não sei se a oposição terá força no Congresso para mudar o resultado dessas investigações. Eu apostaria mais nas investigações da Justiça e da Polícia do que propriamente do Congresso. E do Ministério Público? Ministério Público, certamente. Inclusive o procurador-geral Rodrigo Janot teria sido até numa fase anterior teriam dito que ele estaria negociando uma situação para não permitir que as denúncias chegassem ao Palácio do Planalto. Ele se apressou depois para dizer que as investigações vão chegar a todos os envolvidos, que ninguém será protegido. Vocês veem isso como uma postura nova do Ministério Público? Ou a gente pode dizer que já se começa a formar uma tradição de investigação mais profunda de algum tempo? Os mecanismos são antigos. A própria Constituição reforçou o poder do Ministério Público. Agora a questão é muitas vezes fora da esfera do poder ou fora oficialmente das esferas de poder que é a questão política. O Brasil é sacudido por essas crises e nem sempre a expectativa final seja pela insuficiência de investigações seja, enfim, pelo jogo de forças político se aprofunda já desde a época da ditadura a CPI das multinacionais se não me engano o nome era esse conduzida pelo deputado que depois seria caçado Alencar Furtado depois a CPI que terminou resultando na queda na destituição do próprio Fernando Collor e que depois não teve os desdobramentos no judiciário na mesma intensidade que teve do ponto de vista político o presidente Itamar Franco criou uma comissão cujo nome exato eu não me recordo mas que fez um levantamento de casos de suspeitas de corrupção no Brasil gerou um relatório se não me engano até um dos membros foi um famoso advogado de São Paulo Modesto Carvalhosa e depois no governo Fernando Henrique isso não teve continuidade essa documentação toda levantada parece que não teve aí uma apuração enfim, levada adiante então, e agora com o PT já há 12 anos é normal que no poder os partidos se acomodem os grupos se acomodem e vícios que às vezes começam pequenos podem se intensificar então, nós teríamos que ver aí se todas as estruturas do poder brasileiro estariam dispostas a levar isso até as últimas consequências como foi feito em determinado momento na Itália como no governo dos Estados Unidos com o Jimmy Carter foi feita inclusive essa lei que hoje permite investigar empresas estrangeiras é da época dele por causa de um presidente que renunciou porque havia mentido mentido profundamente que foi o Nixon e cujo vice teve que renunciar também porque havia sonegado impostos então, o Carter assumiu com a obrigação moral de renovar determinados instrumentos em certa medida o fez como logo depois da queda do presidente Collor o presidente Itamar Franco desenvolveu algumas medidas nesse sentido a própria lei das licitações essa comissão que eu citei agora há pouco então, o que se espera é isso é que cada crise pudesse gerar novos instrumentos para combater práticas ou mal feitos que vão também se sofisticando e vão digamos aí conseguindo burlar a legislação existente Pois é, a gente parece que precisa terminar o que começa e está querendo sempre reinventar a roda Bom, vamos começar aí com algumas das principais crises no cenário internacional uma é a questão da Ucrânia Ucrânia-Rússia a outra a questão da Síria que praticamente de um país até charmoso se transformou numa zona de guerra completa e ficou agora bem no meio ali de uma encruzilhada com esse estado chamado estado islâmico entre Síria e Iraque e que vai se alastrando de uma maneira impressionante e até atraindo jovens de vários países do mundo parece até uma situação de crise identitária que a gente vê em vários jovens que são atraídos para esse movimento que é um movimento assim bastante extremado como é que vocês veem para começar esses dois casos olha o caso da Ucrânia eu acho importante lembrar que ele começa não por uma iniciativa russa mas por uma iniciativa da União Europeia e dos Estados Unidos de atrair a Ucrânia para a sua para o bloco europeu e para a sua área de influência que resultaria por exemplo na Ucrânia como membro da OTAN e isso em termos históricos é uma agressão tal à soberania russa que uma reação violenta por parte de Moscou já era esperada então a crise se instala e há uma espécie de impasse em relação à região mas no meu entendimento a Ucrânia continuará sobre influência russa nos próximos anos até porque a Rússia considera a Ucrânia parte dela acho que esse é um ponto agora efetivamente o embargo comercial e financeiro decretado contra a Rússia parece que começa a sortir alguns efeitos econômicos o rubro que a moeda russa vem sofrendo quedas a situação fiscal na Rússia vai tendo um impacto também vocês acham que independentemente disso a Rússia vai conseguir resistir a essa pressão o Putin é uma inflexão na política externa russa quando comparada a de Yeltsin Yeltsin foi um desastre para a Rússia em todos os sentidos era elogiado pelo ocidente mas pelas enormes concessões que a Rússia fez digamos aos grandes países do arco norte-atlântico e o Putin o grupo político do Putin nesse sentido tenta recuperar nem sempre da forma mais democrática aquilo que a Rússia foi em determinados momentos tanto na época do comunismo como na época da monarquia e nesse sentido a recomposição territorial é um ponto fundamental em vez digamos do ocidente buscar aproximar-se da Rússia faz é provocar em 2008 os russos já reagiram com a questão da Geórgia da Geórgia fazer parte da OTAN OTAN o próprio nome pelo menos teria que ser mudado Atlântico Norte não Cálcaso enfim questão geográfica e agora com a questão da Ucrânia e outras que na visão russa são provocações como instalar armamentos ocidentais na Polônia ou na República Tcheca se há 50 anos os Estados Unidos quase levaram a cabo uma guerra nuclear porque os russos estavam instalando mísseis em Cuba como é que os russos agora teriam que se comportar com armamentos instalados também próximos de sua fronteira bom vale lembrar que os mísseis que foram colocados em Cuba foram uma resposta aos mísseis colocados na Turquia mirando Rússia isso então são provocações que o ocidente faz e que reage diante daquilo que a potência alvo vai fazer então os russos há anos sinalizam que não aceitariam mais esse tipo de situação como os democratas sempre são acusados de serem fracos na condução da política externa então o Obama de certo modo fica entre a cruz e a caldeirinha se ele não afronta em certa medida dos russos ele é visto como um presidente fraco internamente mas se ele afronta ele cria um problema para si mesmo então há hoje a questão da Rússia há a questão do Irã há a questão nuclear há a questão do próprio Estado Islâmico do Iraque e do Levante quer dizer e a resposta interna a partir dos republicanos é que o uso da força tem de ser mais intenso mas se isso adiantasse na época do Bush os Estados Unidos não teriam mais problemas então o Obama termina em 2014 com um ano que ele não gostará de se lembrar em 2015 nesse último ponto eu acho interessante observar que o comportamento brasileiro ele foi muito coerente com a nossa tradição pacifista e favorava a solução pacífica de controvérsias tanto a época do governo anterior quando Brasil e Turquia apresentaram uma solução alternativa para o programa nuclear iraniano quanto em relação a crise na Síria a crise na Líbia e mesmo os ataques de Israel a faixa de gás o Brasil tem buscado mais o diálogo e o entendimento criticando assim a violência usada pelas potências ocidentais é interessante até você ter lembrado a Líbia porque a Líbia na Líbia também o caos está instalado e praticamente ninguém mais fala na Líbia no entanto a situação lá é dramática mas e a questão da Síria e Iraque tendo ali no meio esse estado chamado estado islâmico como é que vocês veem? esse processo atual ele é um desdobramento das intervenções anteriores como a ocupação norte-americana no Afeganistão e no Iraque que não estabilizou a região que por sua vez se relaciona a revolução iraniana de 1979 quando os Estados Unidos perderam um dos seus principais aliados na geopolítica do petróleo dessa região do Oriente Médio a existência desse estado islâmico hoje coloca em xeque justamente o que o Virgílio comentou que é a questão do uso da força o uso da violência para atacar os problemas locais e mostra a incapacidade norte-americana de impor uma ordem naquela região e ao mesmo tempo um contraponto iraniano e até russo à presença norte-americana ou seja a instabilidade ali deve prosseguir bom e as perspectivas aí para o futuro para 2015 levando em conta inclusive o papel do Brasil nesse cenário internacional que parece ainda bastante conturbado não só do ponto de vista militar e de segurança internacional mas também do ponto de vista econômico a gente tem uma situação hoje na qual os Estados Unidos parece que começam a ter uma situação econômica um pouco mais favorável mas a Europa ainda está uma situação bastante frágil o Japão continua sem crescimento a China que se transformou no maior parceiro comercial do Brasil parece que vai ter uma desaceleração no crescimento embora crescendo a 7,5% que é algo fantástico é bem menos do que os 10, 11% de anos anteriores e representa um grande desafio para o Brasil porque esse processo de desindustrialização nosso e de dependência cada vez maior em commodities criou talvez uma situação de eu não digo de submissão mas de dependência muito forte dessas exportações para a China que agora vai se aproveitar do momento em que as commodities vão ter os seus preços reduzidos o problema da China um dos problemas é o crescimento excessivo porque eles não tem aí como coordenar isso então o uso de recursos energéticos por exemplo lá chegou a um ponto dramático a China se tornou a maior poluidora do mundo faz um uso intenso de fontes ainda como carvão eu até costumo brincar dizendo que o Brasil poderia trocar de equipe econômica com a China então nós teríamos já a expertise necessária para não crescer e eles nos emprestariam o polo oposto mesmo com o Levi mesmo com o Joaquim eu acho que o Brasil também não cresce ano que vem acho que esse é um dos poucos prognósticos que é um consenso o Brasil faz uma travessia do deserto que nunca acaba sempre sacrifícios e mais sacrifícios e a população não vê o fruto disso então há essa questão do pouco crescimento no mundo todo e o Obama não tem condições políticas de fechar um acordo econômico com os países asiáticos entre os quais o Japão na velocidade de que ele gostaria há uma outra questão paralela que é os limites de poluição do mundo como um todo então estima-se que o mundo tenha cerca de 5 ou 6 vezes fontes energéticas que podem poluir o planeta acima do limite desejável para aquilo que se quer até 2030 ou 2040 então diante de um crescimento baixo o próprio caso da China de usar carvão como é que os países vão administrar isso como é que se diz para um país que não use carvão petróleo ou xisto como agora nos Estados Unidos eu observo também que o Brasil nesse cenário que é um cenário sem dúvida alguma bastante difícil saiu de uma ilusão recentemente que foi a ilusão dos anos Lula de uma economia mundial que bem ou mal vinha com bom desempenho até 2008 a distribuição interna de renda tinha dado alguns resultados iniciais e o Brasil acreditou que era uma potência emergente mas visto de perto o Brasil é um país semiperiférico e embora esteja se adaptando ao mundo globalizado o Brasil apenas reafirma essa condição tradicional que nós não temos força para influenciar diretamente no Irã como tentamos ou para influenciar na América Central como a questão de Honduras que tivemos no passado ou mesmo para dar um dinamismo maior ao projeto de integração sul-americana mas isso não decorre justamente desse padrão comportamental que dita um certo um certo caminhar que você onde você não termina o que começa não parece não mostrar um certo compromisso com as suas prioridades que parecem claras parecem óbvias mas você não parece que não tem a energia para assumir essas prioridades se a gente mudar esse padrão comportamental será que a gente não tem oportunidade de dar uma guinada nesse sentido não é só comportamento são também recursos de poder nós não temos esses recursos não no curto prazo não temos talvez o único paradoxo positivo da nossa estrutura que eu vejo no momento é que no plano externo nós somos pacifistas internamente nós não somos ainda bem que nós não reproduzimos no exterior o nosso comportamento interno de cerca de 50 mil mortes por ano por armas de fogo salvo engano sabe-se lá até quando pois é bom o agenda política está terminando se você quiser fazer sugestões ou enviar perguntas mande uma mensagem para unbtv arroba unb.br por hoje por hoje é só mas na semana que vem vamos ter novos assuntos porque política a gente faz todo dia que vem o que é o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti